Olá, estamos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e o Brasil em Pauta está no ar. O tema é a saúde financeira das contas públicas federais. E para conversar um pouco com a gente sobre este assunto, nós recebemos Ana Elize de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Com formação em Direito e Administração Pública aqui no Brasil e no exterior, Ana Elize de Almeida é funcionária de carreira da PGFN. E desde o começo do ano, junto com outros órgãos federais, tem a missão de buscar a garantia dessa saúde financeira das contas públicas federais. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, Ana Elize. Obrigada, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com você. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem pelo menos três grandes dimensões. A gente vai falar um pouquinho aqui no programa sobre isso. Mas uma das dimensões é assessorar juridicamente o Ministério da Fazenda em questões tributárias. Ou seja, indiretamente a PGFN está ligada a essa busca do governo federal pelo equilíbrio das contas públicas e uma maior arrecadação. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, Paulo. A PGFN é um órgão, então, tecnicamente vinculado à Advocacia Geral da União e administrativamente vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, a gente, dentro dessa dimensão que você falou, é uma dimensão de consultoria jurídica. A gente assessora o Ministro da Fazenda em todos os assuntos que passam pelo Ministério. Como são assuntos e o Ministério da Fazenda é um ministério muito transversal, então nós falamos desde um decreto de imposto de importação até o novo arcabouço fiscal. Então, dentro do direito tributário, dentro do direito financeiro, dentro do direito econômico, garantindo as políticas públicas que saem do Ministério ou que saem dos outros ministérios, que são ministérios setoriais e que iniciam, eventualmente, uma política pública que tenha um impacto fiscal e financeiro, garantindo essa segurança jurídica. Garantindo que a política seja, do ponto de vista jurídico, que ela seja constitucional, que ela esteja integrada no sistema fiscal, financeiro, orçamentário, que vem desde a Constituição e passa, por exemplo, pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, esse é o papel da Procuradoria enquanto consultoria jurídica do Ministério. Agora, ela também não é só uma estrutura técnica, ela também está próxima do cidadão, do dia a dia das pessoas. É bom que a gente trazia um pouquinho essa dimensão aqui, né? É verdade, é verdade. Isso é muito gratificante para a gente. E, nessa semana que nós comemoramos o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, poder dizer que a Procuradoria atua com serviços ao contribuinte, então, seja uma empresa, seja um cidadão, que é na sua dimensão de cobrança e administração da dívida ativa da União e também na sua dimensão de representação da Fazenda Nacional em juízo. Então, são essas nossas duas dimensões que nós nos abrimos aos contribuintes, aos cidadãos, às empresas brasileiras, na busca dessa conformidade fiscal. Então, desde um exemplo muito... O equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio das contas públicas, Paulo, é o final dessa corrente. O início é que o cidadão, que a empresa, que a pessoa, ela cumpra as suas obrigações tributárias da forma mais simples, mais fácil, mais acessível. Esse é um trabalho diário que a gente tem dentro do Ministério da Fazenda, tanto na PGFN quanto na Receita Federal do Brasil. Para dizer, olha, todos nós temos que pagar imposto de renda, por exemplo, fazer a nossa declaração pessoa física, cujo prazo se encerra agora no final de maio. A declaração é uma obrigação tributária acessória. O pagamento eventual daquele acerto do imposto de renda é uma obrigação tributária. Como é que a administração tributária chega no cidadão de forma mais simples possível? Como é que ele facilita que o cidadão cumpra essas obrigações tributárias? Esse é o nosso papel, enquanto porta aberta ao cidadão, às empresas nacionais. Agora, a gente falou um pouquinho, a gente vai retomar todos esses temas, mas eu queria falar um pouquinho dessa questão da arrecadação. O equilíbrio das contas públicas é um pressuposto do governo federal nesses próximos quatro anos e a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, assessorou o Ministério da Fazenda na elaboração da nova regra fiscal. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho. Pronto. Quando a gente fala de sustentabilidade das contas públicas, a gente pensa sempre em duas frentes. A receita, que é a arrecadação, que é basicamente a arrecadação vinda dos impostos, mas também nas despesas. E é muito importante que, dentro dessa nova lógica que o presidente Lula trouxe, que o ministro Haddad tem falado tanto, de que tanto a arrecadação quanto a despesa, elas sejam equilibradas. Para quê? Para que a carga tributária não seja muito mais alta do que a capacidade de pagamento dos contribuintes e que as despesas também não fiquem muito aquém das necessidades. Necessidades de investimento, de infraestrutura no país, necessidade de políticas sociais, como Minha Casa Minha Vida, como Programa Mais Médicos, por exemplo. Para garantir o próprio crescimento econômico também, né, Annalise? Para garantir o crescimento econômico. E o bem-estar da população. Para tentar colaborar com essa diminuição da desigualdade social, que é tão grave no nosso país. Então, o novo arcabouço fiscal, ele tem essa lógica de olhar o sistema das contas públicas de uma forma integral. Ele percebe que a receita está num crescente, ele percebe se a despesa passou de um limite que é um limite aceitável, porque as necessidades da população, elas são infinitas, mas os recursos são finitos. E faz parte do governo, principalmente dentro do Ministério da Fazenda, também do Ministério do Planejamento, olhar isso de uma forma integrada. O Brasil está num momento de crescimento, a receita está crescendo, opa, então eu posso gastar um pouco mais, eu posso adaptar aqui a minha despesa. E essa despesa não significa, como as pessoas criticam muitas vezes, desinchaço da máquina pública, ou gastar desarrazoadamente. Não, é gastar em investimento, em infraestrutura, em políticas, que são políticas de Estado, do Estado brasileiro. Como você muito bem falou, para o bem-estar da sociedade, para chegar lá naquele cidadão que não tem o básico, sabe? O governo tem que fazer isso. O ministro Haddad, então, trouxe a ideia do novo arcabouço fiscal, ele discutiu isso intensamente com o secretário do Tesouro Nacional, e a procuradoria entrou num momento, então, de construção do texto, de encaixar esse texto dentro dessa estrutura constitucional. A Constituição tem regras muito detalhadas do sistema financeiro e do sistema tributário. Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias, a LDO, a LOA. Como é que a ideia que o ministro trouxe, como é que isso se encaixava dentro desse sistema constitucional e legal brasileiro. Então, nós trabalhamos arduamente. Um colega muito experiente da procuradoria, o Luiz Henrique, que fez o texto junto com a equipe do Tesouro, com a equipe do Planejamento, para que o governo tivesse, então, a segurança de encaminhar esse texto ao parlamento, que é o foro adequado de debater e de encontrar o equilíbrio, mas dentro da lógica de que aquilo é constitucional, de que aquilo está de acordo com a LRF, de que aquilo faz... De que existe uma preocupação com as contas públicas, porque você tem um mínimo de investimento e de gasto, e você tem um máximo de investimento e de gasto. Então, quer dizer, você ter essas duas dimensões, mas demonstra uma preocupação com as contas públicas. Porque, senão, num ano extraordinário, você arrecadaria demais, mas você gastaria demais sem. Eu acho que essa é a questão também, né, Annelise? É isso, Paulo. Tem muito... Quando a lógica ali do projeto, quando ele vem uma banda mínima e uma banda máxima, é para dizer... Inclusive encaixando com a receita. O Brasil está crescendo? A receita está extrapolando o que foi previsto? Ótimo! Ótimo! Isso indica que a economia está crescendo? A economia está crescendo, porque também todas essas políticas, quando o governo investe numa política pública, ou com dinheiro direto, né, com subsídio, por exemplo, com subvenção, ou com indireto, que são os gastos tributários indiretos, quando ele dá uma desoneração, ele está investindo na economia. E investir na economia aquece a economia, gera emprego, sustenta empresas, né, fortalece a economia, e isso gera riqueza. Então, é um ciclo... Virtuoso. Virtuoso, exatamente, Paula. Agora, um outro aspecto da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é essa questão de fazer a gestão da dívida pública da União. E, nesse sentido, existem muitos esforços do Ministério da Fazenda para, justamente, fazer com que os contribuintes, que não estão em dia, fiquem em dia com a administração pública federal. E o litígio zero é um desses programas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Isso. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é o órgão responsável pela inscrição dos débitos na dívida ativa da União. A dívida ativa da União nada mais é do que um registro. Qualquer débito de natureza tributária ou não tributária, não pago, ele vira um crédito, é um ativo a receber da União. Seja pessoa física ou jurídica? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Empresa. Exatamente. Então, a Procuradoria inscreve na dívida ativa da União e estabelece métodos de que esse contribuinte que está em débito possa regularizar a sua situação. Existem muitos estudos, Paulo, estudos nacionais e estudos internacionais que dizem que quanto mais conforme for o cidadão ou a empresa, o que significa, quando mais regular ele tiver, mais isso gera emprego, mais isso volta em benefícios para a sociedade. Então, não é interessante que a Fazenda Nacional, e não é interesse da Fazenda Nacional, que as pessoas estejam em débito. Agora, as pessoas podem estar em débito porque passaram por uma crise econômica, porque a empresa, passamos numa grande pandemia, e tem também aqueles que são sonegadores, que não querem pagar os seus impostos, que os programas da Fazenda Nacional, e o Litígio Zero é um excelente exemplo, são programas para regularizar a situação. Para dizer, olha, você está em débito? Vem aqui, vamos negociar. Você vai ter vantagens. Você vai ter vantagens. Você passou por uma crise lá atrás, mas a Fazenda quer salvar, te ajudar a salvar o teu negócio. Vamos regularizar? Eu te dou um prazo para pagar, eu te dou um desconto, a partir da sua capacidade de pagamento. Porque se eu dou desconto para todo mundo de forma igual, e se eu dou prazo para todo mundo, qual é o estímulo do cidadão comum de pagar o imposto na data, no prazo que tem? A gente está indo para um rápido intervalo, Annelise, mas eu já queria deixar uma pergunta para a gente retomar o segundo bloco, que é a questão da reforma tributária. Ela está em discussão no Congresso Nacional. E como que ela vai impactar no trabalho da PGFN, caso ela seja aprovada? Porque uma das críticas que se faz ao regime tributário no Brasil é que ele é muito complexo. Então, mas você responde isso no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Brasil em pauta com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise de Almeida. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta a entrevistada Annelise de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Reforma tributária, Annelise, vai facilitar o trabalho da PGFN, caso ela ocorra como está sendo ali discutida no Congresso Nacional? Com certeza, Paulo. Vai facilitar a vida de todo mundo. É uma reforma que busca uma simplificação do sistema tributário. É uma reforma que tem como um dos pilares da essência dela diminuir a litigiosidade. Então, um exemplo, quando você fala, por exemplo, o ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviços, existem centenas, talvez milhares de processos no Judiciário Brasileiro discutindo o conceito de serviço. E a relação, por exemplo, do ISS com o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Mercadorias, Circulação de Mercadorias. Onde é que o incide? Onde é que o outro incide? Qual é o conceito de serviço? Isso é serviço? Isso é mercadoria? Comércio digital, por exemplo. A reforma vem como uma das suas premissas simplificar o cumprimento das obrigações, mas também simplificar essas discussões jurídicas na tributação. Facilita para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que representa o Estado, a União nos Poder Judiciário. Então, nós representamos a Fazenda Nacional tanto no contencioso administrativo lá no CARF, por exemplo, que se discuta em grandes teses tributárias, mas também no Judiciário. Então, vai facilitar imensamente o nosso serviço. Com certeza. Vai facilitar a vida do cidadão, vai facilitar para essa relação federativa entre União, Estados e Municípios. A reforma tributária é um projeto ambicioso. Existe quase que como uma anedota de que quem estuda Direito entrou na faculdade, saiu, discutiu alguma reforma tributária. Então, desde que o mundo é mundo, a gente fala de reforma tributária no Brasil. O sistema é muito parecido hoje com a definição de 88 da Constituição. É muito parecido. O imposto sobre serviços é estadual, o ICMS é estadual, tem os impostos federais. Então, você não pode ter um imposto sobre a mesma base, mas aí você tem todas as contribuições sociais ou de categorias profissionais previstas lá na Constituição. Então, é muito complexo o sistema. É uma infinidade de leis federais, municipais, estaduais, que tratam disso. Mesmo as pessoas que trabalham com a tributação, que, enfim, eu posso dizer isso. O meu dia a dia na Procuradoria, dentro do Ministério, a tributação está transversal ao que a gente faz na Procuradoria. Quando eu vou, por exemplo, pagar o imposto na minha vida pessoal, tem sempre aquela dúvida, né? Uma transação imobiliária, por exemplo, que você tem que pagar o imposto estadual. É assim que paga? Está certo ou não está certo? Qual é a declaração que eu faço? Não quero descumprir um prazo? Então, isso tudo, a reforma vem para facilitar a vida. Trazer uma maior racionalidade ao sistema tributário. Racionalidade ao sistema tributário. Exatamente. E diminuir uma coisa que é tão cruel, que é a chamada regressividade. O sistema tributário brasileiro é um sistema regressivo. O que significa que ele cai nas costas, ele é suportado para aquelas pessoas que têm uma renda menor, que têm uma capacidade contributiva menor. Então, você vê, uma fralda, criança pequena, bebê usa fralda. Uma pessoa que ganha mil, ou uma pessoa que ganha dez mil, paga o mesmo valor naquele pacote de fralda, paga o mesmo valor imposto naquilo. Pesa muito mais numa pessoa que ganha menos. Isso é cruel. Olhando, por exemplo, os produtos da cesta básica, os produtos de higiene básicos da população. Então, a reforma vem pensando nisso também. Por isso, tem essa ideia, que são ideias que estão sendo discutidas no Congresso, no Parlamento. O secretário Bernarapi tem levado isso com muito afinco. O Bernarapi, eu acho que é das pessoas no Brasil hoje que mais estudaram e falaram sobre reforma tributária. Então, é a pessoa ideal para conduzir esse debate, porque ele entende as diversas dimensões do sistema tributário. Além de ser regressiva, além do sistema tributário ser regressivo no Brasil, ele incide muito sobre o consumo e pouco sobre a renda. Exatamente. Que é o que a gente está discutindo aqui. Exatamente. E muitos economistas também apontam que essa concentração de renda no Brasil, que pode ser revertida com o sistema tributário mais justo, impede um crescimento econômico maior do Estado brasileiro, do país. Perfeito. Isso assim, tem estudos internacionais que mostram isso. Os países hoje da União Europeia fizeram esse movimento nos anos 60, nos anos 70, de olhar para a tributação, sair de uma tributação de consumo e olhar mais para a tributação de renda e de patrimônio. Faz muito mais sentido. Não que seja perfeito. Acho que nenhum sistema tributário no mundo é. Mas a OCDE tem essas diretrizes nesse sentido. A tributação sobre a renda tem um potencial muito maior de reverter em arrecadação para o Estado brasileiro, mas também de facilitar essa circulação da riqueza, diminuir as desigualdades. Não acho, Paulo, que o sistema tributário, que a tributação em si seja a solução para a desigualdade social no Brasil, muito pelo contrário. Mas é um elemento importante isso. Sim, sim. É um elemento relevante. Agora, você comentou também esse aspecto da gestão da dívida pública federal, que é um dos atributos da PGFN. Qual é o volume hoje? Quanto vocês conseguiram recuperar desde o início do ano? Como é esse trabalho também de recuperação desses recursos? A dívida ativa da União tem um volume considerável de créditos a receber, de ativos da União a receber. Nós falamos hoje de um estoque de 2,7 trilhões. Esse estoque é um estoque, como eu disse para você, a dívida ativa é um registro, então a gente tem créditos dos anos 80, porque cada um desses reais lá inscritos são valores públicos, então valores que nós usamos a estrutura da Fazenda Nacional para recuperar, para arrecadar, para trazer para dentro do cofre. E é um estoque porque a União não pode, de uma hora para outra, abrir mão. Não pode. Não pode. Exatamente. Ou seja, é um estoque que vai... É um estoque no tempo. O que nós fazemos na Procuradoria e de forma muito profissional nos últimos 10 anos, nós classificamos esse estoque. Então nós sabemos hoje qual é a recuperabilidade de cada um desses débitos. Eu posso estar falando, por exemplo, de um crédito do Instituto do Açúcar e do Álcool, que é um instituto dos anos 80, lá do setor sucro-alcooleiro, e eu posso estar falando de um crédito Imposto de Renda à Pessoa Física do último ano. Os dois estão dentro desse registro, mas eu trato ele de forma diferente. Como eu trato diferente o sonegador fiscal, aquela pessoa que manda dinheiro para o exterior de forma ilegal, daquela empresário que tem uma rede de padarias e que passou por uma crise. Então nós vemos hoje, por exemplo, que nós temos quase um trilhão de reais desse estoque todo, que são categorizados como A e B, quer dizer, com alta potencialidade de recuperação, e nós temos valores importantes que são categorizados como D, que são, por exemplo, empresas falidas, empresas em recuperação judicial, que têm uma capacidade de pagamento reduzida e comprometida por conta daquela situação econômica ali. Você vê que de 2014, depois dessa categorização, essa classificação do crédito, exatamente essa expressão que a gente usa, a classificação, nós saímos de uma arrecadação em 2015 e 2016 de 15 bilhões para uma arrecadação no ano passado que bateu 40 bilhões de reais. Então, assim, quase duas vezes e meia arrecadação num período de oito anos. Isso significa que a fazenda olha para esse estoque, desse registro e foca naquilo que é importante, foca naquele crédito que é relevante e foca principalmente além da capacidade de pagamento do devedor, quem é o devedor. Então, tem devedor que se incomoda com uma mensagem do WhatsApp dizendo que você está devendo. Tem devedor que eu preciso levar ao judiciário e pedir uma decisão judicial para constranger o patrimônio. Entender quais são essas categorias nos dá uma recuperação de crédito muito mais proativa, muito mais profissional e aí dinheiro entrando no caixa do Tesouro Nacional para subsidiar e suportar políticas públicas importantes. Nessa questão da arrecadação, a gente também tem a desoneração que é alta, eu já vi alguns dados apontando quase 570 bilhões de reais de desoneração em 2023. Agora, quando você concede uma desoneração para algum setor especificamente é pensando no que vem em troca, uma política pública de geração de emprego e renda ou de investimento naquele próprio setor que vai também reverter em ganhos econômicos. Pensando nisso e pensando nessa questão da arrecadação que o governo está buscando, é uma equação também complexa de se fazer, né Annelise? É. Olha, quando a gente fala em desoneração, a gente fala de gasto tributário indireto. Então, no sistema de referência, aquele imposto, aquele tributo estava sendo, era devido e estava sendo esperado de ingressar nos cofres públicos, mas por uma decisão política que passa tanto pelo poder executivo como pelo poder legislativo, foi decidido que aquela política pública ia ser fundada num benefício tributário. Então, não é possível que a gente de uma forma linear qualifique todo o benefício tributário como ruim. Não, não é isso. Todos os países do mundo, a maioria dos países do mundo usam benefício tributário para fundar políticas públicas, incentivar a economia, olhar para determinado setor que precisa ser, naquele momento, estimulado, ou o setor econômico, ou uma região do Brasil, por exemplo. O que nós temos trabalhado muito no Ministério, e o ministro Haddad tem falado com muita frequência, é vamos olhar para esse... A qualidade desse benefício fiscal. Desse gasto tributário. A qualidade. Esse benefício tributário, ele está chegando em quem precisa? E isso, por exemplo, o Tribunal de Contas já se olhou com um olhar muito atento. Você faz uma política tributária dizendo assim, olha, eu vou desonerar determinado bem ou determinado setor econômico e isso vai gerar emprego, por exemplo. Ok, está dentro da justificativa. Aí o Tribunal de Contas vem, um tempo depois, fazendo um controle a posteriori e diz assim, gerou realmente imposto? Gerou realmente emprego? Realmente estimulou o desenvolvimento daquela região? Porque senão o discurso é vazio. Porque senão é muito fácil fazer política tributária fazer uma política qualquer, social ou de investimento, com base em gasto tributário. E a gente não sabe. Então, olhar para isso, fazer essa avaliação, é isso que o ministro Haddad tem olhado e tem dito muito na imprensa, de vamos abrir a caixa preta dos benefícios. Não demonizando o benefício tributário, mas assim, eles estão chegando onde precisa. O benefício que foi proposto ou foi usado como justificativa da política, ele chegou naquela população? Ele estimulou aquela região? Ele criou emprego? Ele fortaleceu? Ou ele é privilégio? Ou ele foi focado por um determinado público que não precisava? Opa, se for assim, não dá para concordar. Por quê? Porque a sociedade está pagando essa conta. Porque todos nós pagamos essa conta. Então, essa é a lógica de olhar. Os benefícios tributários estão lá previstos nas leis orçamentárias, tanto na LDO quanto na LOA. Todo ano o governo diz quais são os gastos tributários. O Ministério do Planejamento estabelece isso. E agora o que o ministro quer olhar é isso. Enfim, isso que já está lá, que já está previsto. Como é que a gente pode reavaliar essas políticas? Obviamente, num debate, de novo, repito, entre o Executivo e o Legislativo, porque são benefícios fundados na lei. Então, a lei tem que ser alterada. Mas eu acho muito justo, acho muito socialmente adequada essa discussão. Exatamente. Ana Elize, felizmente a gente está acabando o nosso tempo aqui. Mas acho que o telespectador entendeu um pouquinho quais são as dimensões da PGFN, a importância dela, tanto em termos macroeconômicos para o Estado brasileiro, quanto para o dia a dia das pessoas. Obrigado. Obrigada a você, Paulo. É um prazer. Foi um prazer inóvel estar aqui. Eu fico muito feliz de poder explicar um pouco o que a gente faz na Procuradoria e dizer assim que a Fazenda Nacional está e se quer sempre de mãos dadas com o contribuinte, através de soluções consensuais, de um ambiente colaborativo, e que isso reverta em benefício para toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Eu conversei com a Ana Elize de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto